Andar, vamos pular para o milho? Davi, deixa eu ver as cotações, eu já estava pensando, já estou confuso aqui, é o Davi, o Davi está no comando hoje. Davi Chicago, o julho do milho, 4,48, está zerado, mas daí para frente está levemente no negativo, o milho americano para setembro 4,56,5, dezembro 4,69,25, março 4,82 dólares por bushel. Vamos ao milho no Brasil, que é o que importa para o produtor, base Campinas, na B3, julho vermelho a 58,40, setembro levemente no alto, em alta 61,82, novembro levemente no vermelho 65,44, janeiro 69,12. Brandar. Olha, João, com relação à milho, vamos na B3 aí, primeiramente a B3, ela está com leve apoio do dólar, que o dólar está ainda em alta, com um pouco mais de 0,5%, e isso está dando suporte aí no mercado milho. Já em Chicago, ele trabalhou aí até com 5, 6 de alta agora de manhã, em função dessa questão de chuvas aí no fim de semana americano, mas depois que ele olhou aí a questão do plantio americano, provavelmente já acima de 90% nesse momento, João, ele já também se acalmou, né? Dá para ver que ele está entregando aí um pouco, né? Ele trabalhou em alta, agora tem leve e baixa, mas não é o viés dele para médio e longo prazo, porque não tem, o milho é um produto que vai passar apertado esse ano e o ano que vem também a oferta é menor que a demanda. Então, é um momento de liquidação, seguindo a lógica das demais commodities que estão em queda hoje. Elas vinham em alta e agora estão liquidando, mas ele não tem esse viés aí de seguir nessa linha. Dá para ver que aqui no mercado brasileiro, no Porto, ele está igual ou melhor do que quarta-feira, né? Então, só para dar uma ideia, hoje Paranaguá fala em 59,5, 60 reais, com a posição aí de julho e agosto. Santa Catarina é 60 reais também, agosto com setembro. Santos já vai a 60, 61. Então, ele está mantendo ou levemente melhorado, mas são posições ainda que não tem vendor, porque se a gente olhar a B3, a B3 lá na virada do ano, ela está praticamente 70, né? 69 e pouco e eu acho que tem fôlego de passar de 70, né? Então, o ambiente em si, ele é um ambiente melhor do milho para frente, né? Então, ele vai fechando uma semana calma. Hoje, os negócios da semana foram muito atrelados ao setor de ração e algum movimento pequeno de cumprimento de navio, né? Que começou a embarcar mais para exportação, tem mais navios programados, agora em junho embarca mais e agora começam os embarques a crescerem de milho e é provável que a partir de junho, julho, a soja perca espaço de exportação, que ela vai provavelmente ter um excelente fechamento de maio, mas o milho vai começar a ganhar ritmo de exportação e para o produtor é bom isso, né? Porque daí, a partir de julho em diante, nós vamos ter aí o setor de etanol, o setor de exportação de milho e o setor de ração, todo mundo querendo milho e é uma safra bem menor esse ano, cerca de 112 milhões de toneladas, a projeção total, frente a 133 milhões do ano passado, né? Só dessa safrinha, a projeção de safrinha é 85 milhões, o ano passado foi 106, então a queda mesmo está em cima da safrinha, que é a que vai ser disputada, que vem pela frente, hein, João? Mas hoje, quanto custa o milho? Olha, hoje é de 59,60 lá no porto de Paranaguá, 60 a 60,50 talvez aí no porto de São Francisco e Santa Catarina e 61 no porto de Santos, essas são as cotações do milho, se olhar perante a quarta-feira, é quase um real de média acima do que trabalhou na quarta-feira.